Opa, boa tarde. Final de semana de Olento e Natal na Grande Natal. Pra começar, um policial militar foi assassinado na noite de sábado durante um assalto. Um crime aconteceu no Jardilola, em São Gonçalo do Amarante. Antônio Carlos Ramalho tinha 25 anos e era policial militar desde 2009. A vida do rapaz que desejava desde criança proteger as pessoas, chegou ao fim, na noite do último sábado. Após uma ação covarde de bandidos ousados e saioinários. Eram 9 horas da noite. O policial tinha acabado de sair do trabalho. E veio se encontrar com uma mulher, aqui na Travessa João Evangelista, em Jardim Lola. Quando estava conversando com ela neste ponto, dois homens em uma motocicleta se aproximaram. Um deles sacou de uma arma e exigiu a arma do PM. Ele teve que entregar. Logo depois, com as mãos na cabeça, ele implorou para não morrer. Mas não adiantou. O homem, com a arma nas mãos, atirou várias vezes, atingindo o peito e a cabeça do soldado Ramalho. Que caiu estendido no chão. Não houve tempo para socorrê-lo. E ele morreu no local. Após o fardo, dezenas de viaturas do quarto e décimo primeiro batalhão, realizaram diligências na tentativa de prender os atiradores. Mas foi em vão. A nossa equipe acompanhou o velório e o sepultamento do policial. Momentos de emoção e tristeza tomaram conta dos parentes e amigos de Carlos Ramalho. Boa. Choro, tristeza, dor. Amigos e parentes de Carlos Ramalho prestaram suas últimas homenagens. Num clima de muita revolta. Ao redor do caixão, amigos de parda, amigos de infância e a mãe dele. Todos inconformados. O pastor Denilson Diniz, amigo pessoal de Ramalho, falou da tristeza vivida por todos naquele momento. Só Deus vem para consolar os corações nesse momento, né? O Espírito Santo de Deus é que pode vir como consolo. Que palavras nessa hora não resolvem, né? Nós estamos aqui como igreja, como pastor, trazendo as nossas condolências à família, a todos que estão lutados nesse momento. Infelizmente a violência está muito grande no nosso país, né? Estamos atingidos em todos os lugares. E nós lamentamos profundamente pelo que aconteceu. Deixa-nos agora a crer que na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai também ressurgir, vai ressuscitar dos mortos, E se encontrar com o nosso Jesus. Depois de velado, deu-se início ao cortejo pelas ruas da cidade. Uma multidão acompanhou os veículos da polícia até o cemitério. Com as sirenas ligadas, lentamente o corpo era conduzido pelas viaturas da polícia. Um momento de muita emoção. A família do policial fez questão que o corpo dele fosse levado até o cemitério em uma viatura do 4º Batalhão, onde trabalhava. Emoção, tristeza e dor tomaram conta da cidade de Seramirim, na tarde deste domingo. Na porta do cemitério, uma cena de cortar o coração. A mãe do policial estava sem forças e teve que ser amparada. No sepultamento, outro momento marcante. Após o toque da corneta, todos os PMs que ali estavam, cantaram o hino da polícia militar do Rio Grande do Norte. No caixão, a bandeira, um símbolo em voo. Dentro dele, um policial grita, que combateu o combate. O ano passado, nós tivemos o número de 10 policiais que foram vítimas da violência. Somente este ano, já vamos em 15 e ainda nem terminou o ano. Isso é preocupante. O Estado precisa tomar uma atitude com relação a isso. E os policiais militares, com certeza, darão a resposta nas ruas, a resposta que a sociedade precisa ter. Nós teremos a elucidação desses crimes e os criminosos serão presos. Se Deus quiser, nós estamos trabalhando para isso. É lamentável o número de mortos, infelizmente. Isso se dá ao risco da profissão. Mesmo saindo do serviço, como foi o caso de Ramalho, mesmo saindo do serviço, nós estamos sujeitos ao crime e à escalada de violência. Olha, esse foi o 14º policial assassinado somente este ano, aqui no Rio Grande do Norte. E sem chances de defesa. Como Sérgio Costa, nosso repórter, contou na reportagem, o policial Carlos Ramalho colocou as mãos na cabeça, clamou pela vida, mas foi covardemente executado. E o que fica é a dor, a indignação, a revolta de mais uma família que perde um ente querido para a bandidagem, para a violência. O salário está longe de ser digno. As condições de trabalho são péssimas. E além de tudo isso, tem que pagar com a própria vida, nossa solidariedade, essa família e o nosso mundo. E que essa morte não tenha sido em vão, como parecem ter sido as dos outros 13 policiais assassinados, somente este ano. Tem mais uma coisa que eu quero falar. Sei que no momento todo mundo fica nervoso, mas isso não justifica o comportamento de certos oficiais que tentam impedir o trabalho da imprensa. Eu só faltei ser algemado quando fui impedido de registrar o local do crime. Não é o primeiro policial, o primeiro tenente que acredita estar acima da lei e tenta impedir a imprensa livre de atuar. Semana passada, um tentou impedir que a repórter Amanda Fernandes registrasse um corpo encontrado próximo à ponta do município. Nesse fim de semana, o pessoal do Via Certa Natal foi impedido de registrar um acidente por um agente da polícia rodoviária. O que é que está acontecendo? Quero esconder o quê? Eu não vou me calar. E vou continuar mostrando ao Rio Grande do Norte a vida como ela é. Doa a quem doer. Na minha opinião, policial que diz que polícia não precisa de imprensa. Policial que tem medo de imprensa é que tem alguma coisa errada com medo de mostrar. Fazendo só eu, viu?